Porque o empresário, ele pensa que eu tenho que otimizar a minha empresa. Não, a tua empresa tem que fazer com que ela anda, tipo, ela vai andar sozinha, que ela cresça sozinha, que ela melhore sozinha. Tu é o idealizador, tu criou a parada, mas eles mesmo têm a função de melhorar. Então, o que eu passo para o meu time? Vocês têm a função de melhorar os processos. Então, de vez em quando um chega assim, Thiago, eu acho que esse processo aqui, a gente pode retirar, porque não precisa tanto assim, papapá. Perfeito, então vamos fazer esse teste e tal. Então, aí eu chego para o cara... Aí eu venho e altero aqui, e aí altera de todo mundo. Está desatualizado. Desatualizou o processo aqui, esse botão não existe mais. Pum, quando vê, a tua própria equipe está melhorando a tua empresa. Aí é mágica. E aí quando os caras criam uma coisa nova, por exemplo, o cara do vídeo, pô, Thiago, descobri um negócio massa aqui, papapá. Ele vai lá e mostra, olha que massa, que massa. Cria um processo. Aí o cara vai lá, cria um processo, eu olho e acabou. Ele já, tipo, já criou para um terceiro que usar. Aí, cara, aí já era. Aí tu para de depender do quê? De pessoas e passa a depender de processo. Depender de processo pode depender porque o controle está 100% na tua mão. A pessoa, na verdade, ela vai otimizar. Vai otimizar. Se tu tem uma equipe boa, ela vai fazer aquele processo. É, depender de pessoa no sentido que eu digo. Por exemplo, eu tenho um executivo aqui e eu não sei nada do que ele faz. Certo? Aí ele pede demissão outro dia. Eu vou me ferrar. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, se ele tem todo o processo daquilo que ele faz, se ele amanhã sai, óbvio que o cara sente, mas sente menos. Porque eu vou contratar outra pessoa e está ali o que ele faz. Está aqui. Então, se ele tem todo o processo.